A população de Canavieiras recebeu mais uma unidade de saúde durante os festejos dos 122 anos de emancipação da cidade. Olha pra lá, pra Canavieiras, na tela. Nas comemorações dos 122 anos de Canavieiras, a população do bairro Tancredão recebeu uma unidade de saúde da família. O posto, que tem três consultórios médicos, vai atender nas áreas de pediatria, ginecologia e clínica geral. O vice-presidente de Pessoa Jurídica da Caixa Econômica Federal, Gedel Vira Lima, acompanhou a inauguração da unidade. De acordo com o prefeito da cidade, outros postos já estão em funcionamento. A saúde sempre é importante. E quando nós chegamos à prefeitura, encontramos com a saúde um verdadeiro desastre. Péssima. Pra ele não existia. Os postos de saúde estavam todos fechados, hospital fechado. Então agora nós já estamos fazendo o resgate da saúde, porque o povo precisa ter uma saúde digna e uma saúde que o povo merece. É o que nós estamos fazendo. Com esse posto médico, nós estamos suprindo a necessidade do bairro do Tancredão. E já estamos com seis postos médicos devidamente equipados com médicos que estão funcionando. Não tinha nenhum, agora já tem seis. O hospital que não funcionava, agora está funcionando. O hospital que não funcionava, agora está funcionando.